Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! No que é o dia de viagem, um passeio esquecível por Viena. Polícia fecha a UPA da Maré por falta de segurança. Hebe volta a lutar contra o câncer. Estas outras notícias de cabo de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxico e com uma notícia do site protejateusfilhos.org. Hoje tem o seu curing da coleção profissionais de sucesso do seu jornal o dia e hoje tem o seu número 3 da promoção do DVD Justin Bieber. Ok? O Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias você vai saber mais no Jornal André Amorim que já está no ar pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. E o dia A anha da mãe Um certo dia, Joãozinho, a caminho da escola, lembra e se lembra que esqueceu seu caderno no quarto de sua mãe. Sendo assim, ele volta e diz de seu quarto de sua mãe, que por sua vez está nua, trocando sua roupa. O Joãozinho pergunta assustadamente. O que é isso, mãe? Sua mãe calmamente lhe responde. É a minha anha, meu filho. Passam-se alguns dias, Joãozinho esquece novamente seu caderno no quarto de sua mãe, que a pega, trocando de roupa, e pergunta. Mãe, onde está sua anha? Já que sua mãe tinha se depilado. E que sua mãe responde. Roubaram, meu filho. Joãozinho, com peso na consciência, vai para a aula. Chegando lá, sem querer, deixa sua borracha cair debaixo da mesa de seu professor, que costuma usar saia sem calcinha. Abaixando-se para pegar sua borracha, assustadoramente olha para perto da saia da professora, e grita já avançando em direção da mesma. E diz assim, Devolve a lenda à minha mãe! As notícias, por favor. Jornal André Amorim, Oi, 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 oi! Jornal X, oi, 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 oi. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Muito bem, muito bem, muito bem. Polícia fecha a UPA da Maré por falta de segurança. Vigilância da UPA da Maré avisa pacientes sobre fechamento e oienta a procurar outra unidade. Unidade de pronto-avendimento, que atende 290 pacientes por dia, não funcionará por tempo indeterminado. O comandante gerado a PM recomendou fechamento para preservar funcionais e moradores devido às operações para reprimir o tráfico. Medida surpreendeu comunidade e sindicato dos médicos. Detalhes nas páginas 4 e 5 de o dia. Na página 6 da sessão Rio de Janeiro, Caxias. O hospital ganha gabinete de crise após morte de idoso. Na sessão ataque, nas páginas 38, 39 e 43 do dia, após show pelo Vasco, Diego Souza chega à seleção com um popstar. Nas páginas 10 e 11, na sessão Rio de Janeiro, o Rio sofre mais com a poluição do que São Paulo, aponta a pesquisa. Na página 9, na sessão Rio de Janeiro, linha férrea e rede aérea dos bondes de Santa Tereza têm de ser trocadas. Nas páginas 20 e 21, na sessão Economia, aposentado, como sacar o benefício durante a greve dos bancários. Na página 37, na sessão dia D, Hebe volta a lutar contra o câncer. A apresentadora de 82 anos diz que retomou o tratamento e está usando peruca. No guia ao dia de viagem, um passeio inesquecível por Viena. A capital da Áustria tem espetáculos culturais imperdíveis e vários monumentos históricos. Roma, possessão em 2010, 50 sacerdotes por abuso sexuais a crianças. Em 2010, 50 padres foram processados por abusos sexuais. Informe brindado pela Atividade da Santa Sé. Além do mais, foi verificado que foram otorgadas 300 e 1 licenças para que os padres acusados de abusos sexuais deixassem as batinas. Documentação expedida pela Congração para a Doutrina da Fé, CDF, a responsável de investigar e sancionar, padres pedófilos, e também aos acusados de outros delitos em um total de 643 expedientes. Informa a notícia assim. Os padres eclesiásticos do Vaticano abriram durante 2010 uns 527 processos eclesiásticos contra sacerdotes do mundo acusados de cometer delitos graves, entre os quais se registram os abusos sexuais contra menores, 432. 82% de todos os processamentos iniciados, segundo a agência de notícias RD Notimex. Os 527 processos representam somente 12% do total de sacerdotes católicos em nível mundial, os quais, segundo cifras oficiais, quer dizer, somam um total de 410.593. Dele, 275.542 pertencem ao clero diocesiano e 135.051 a ordens religiosas. Além do mais, se gastaram 85 milhões de dólares de apoio a diocese em territórios de missão, 30 milhões a outras obras pontífices e 19 milhões ao movimento da infância missionária. A emissão de licenças e permissões para colocar as séries, poder se casar e outras atividades. A dança dos milhões para solucionar o catolicismo, o documento de anulação matrimonial e a venda de pergaminhos com a benção do Papa, que se arrecadou mais de 1 milhão de dólares, constitui em parte o movimento da cúria romana e o Papa nome referido. O poder e o alcance desta abominável organização, como é o Vaticano, abominável, segundo o site proteisatestis.org, a Igreja Católica e toda a sua engrenagem pleical são tão impressionantes como vai ser quando sua pesada estátua cair contra o chão da história e o estrondoso barul de sua queda soar nas cadeias informativas do mundo em crise que, por seu obscurantismo e apostasia, colocou a própria natureza em gemidos com dois de parto. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Marília Gabriela não pretende fazer novelas na SBT. A apresentadora se negou recentemente a participar do episódio especial do Charles. Marília Gabriela está no ar com três novos programas, sendo dois no SBT e um no canal GNT, mas todos seguindo a mesma linha de entrevistas. E tendo acumulado bastante trabalho, ela não pensa em atuar nas novelas da emissão de Silvio Santos como fez na Globo quando partiu para lá em 2004. Eu estou sem tempo. Comecei na Globo em 1969 e só fui fazer teatro em 2000 e fui convidado a fazer novela em 2004. Eu fiz duas novelas de 2006 na emissora. Em 2010 foram me convidando para vários programas e eu fui aceitando. A apresentadora conta que na época em que morava no Rio de Janeiro para gravar os folhetins, sentia saudade de sua vida paulistana e agora está feliz onde está. Eu sentia muita falta da minha casa que é São Paulo. Minha referência é toda paulistana. Eu tenho ritmo aqui, adoro essa terra. Então fui aceitando para ficar mais tempo e agora vou fazer teatro, mas não estão abrindo mão dos três programas que eu tenho agora. Recentemente ela foi convidada para fazer o episódio especial do Chaves no SVT, mas recusou para dar mais atenção ao amigo e ex-namorado Reinald Janikin que está passando por um tratamento de um câncer no sistema linfático. Não é que não tenha dado certo. Foi exatamente quando surgiu todo o noticiário que Jane não estava legal quando não estava com cabeça para fazer aquilo. Eles entenderam perfeitamente e não passam-se pés. E agora a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Adriana Biolli faz ensaio fotográfico na Chapada dos Veadeiros. A atriz fotografou na Chapada dos Veadeiros. Adriana Biolli passou o final de semana bem longe da editação do Rock in Rio no Rio de Janeiro. A atriz aproveitou uma folga das gravações de filme Estampa da Globo para fotografar para a campanha de uma marca de jeans na Chapada dos Veadeiros no interior de Goiás. Linda, ela não se incomodou com o tempo e fez poses até dentro de uma cachoeira. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Amorim edição 1738 de hoje. Terça-feira 27 de setembro de 2011 fica por aqui um super beijo para vocês um forte abraço e até amanhã se Deus quiser. Tchau pessoal a gente se vê por aqui melhor de ano com a vida abençoada abençoada a cobertura angelical contigo hein assim é a papai fui e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.